Olá, eu sou o Vitor Prado do Como Adestrar Meu Cachorro, tudo bem? Vitor Prado é adestrador no Instagram e Vitor Prado apenas no YouTube. É o seguinte, eu estou postando agora para você um vídeo que mostra o meu primeiro encontro num caso bastante especial com o Lhasa Apso, chamado Thor. O Thor é um cachorro bastante protegido e se tornou um tanto inseguro na presença de pessoas estranhas, certo? Então, vão uma sequência de dois pequenos vídeos filmados pela própria proprietária, nosso primeiro contato ali, eu estou com um petisquinho tentando aproximação com ele. O que o vídeo não mostra é que antes dessa cena dele estar se aproximando com o petisco e tudo mais, houve bastante latido, bastante insegurança, ele fugiu bastante. E aí tem um pedacinho aí de uns 14, 15 segundos mostrando, eu tentando aproximação, colocando o petisco no chão e depois mais uns 14, 15 segundos dele já vindo buscar o petisco na minha mão, um carinho no focinho, na tentativa de estimular uma aproximação. E depois eu vou pôr uma sequência de pequenos trechos de vídeos do nosso primeiro passeio na rua, que foi logo na sequência. E aí ali eu tenho algumas explicações e eu espero que você goste e compartilhe. Um abraço para você, até mais! Um abraço para você, até mais! Olá, eu sou o Vitor Prado, com uma de estar meu cachorro no Facebook, Vitor Prado YouTube, beleza? Hoje é meu primeiro encontro com o Lhasa Apso, o Thor. O Thor é extremamente ansioso, nunca usou nada no pescoço, e a dona dele acabou de deixar ele aqui na rua comigo, botou no chão e entrou. Então ele está vendo o portão do prédio e está ansioso para entrar. Nesse momento não adianta eu querer forçar o cachorro a andar, o que eu tenho que fazer é esperar. Uma hora ou outra ele se cansa, ele não permite a minha aproximação, tá? Uma hora ou outra ele se cansa, se interessa por outra coisa, e eu passo a acompanhá-lo, primeiro encontro. Não vou fazer isso sempre, correu novamente. Então eu vou gastar um bom tempo aqui, sempre que ele parar de se debater eu vou tentar afrouxar. E é isso, até ele melhorar. Isso aí, Vitor Prado mais uma vez. Transcorridos em torno de 5 minutos aproximadamente, após a dona ter colocado o Thor na rua aqui comigo. O cachorro ainda continua querendo voltar, mas reduziu já o comportamento. Então eu já consigo convidá-lo com a coleira, as pressões sempre muito leves, e ele já tende a acompanhar. Eu não converso com o cachorro, eu não tento aproximação, forço a aproximação com o cachorro. Simplesmente vou trabalhando essa ideia de que ele pode andar comigo na rua de forma muito gradativa. Ele continua querendo voltar para o prédio, mas eu limito. E aí, de vez em quando ele vem para longe do prédio, eu acompanho ele. Sempre, ó, como agora, e eu tento deixá-lo confortável. Transcorridos mais uns 2 ou 3 minutos, o cachorro se mostra bastante fora de forma, né? Está bem pesado o Thor, apesar do Pelo a gente ver que ele está gordinho. Essa atividade já se tornou bastante cansativa para ele. Você vai reparar nos vídeos que eu estou buscando as sombras. E agora, com ele mais cansado, ó, bem cansado, eu dou um tempinho para ele relaxar. E aí eu posso passar, convidá-lo ao passeio no sentido oposto, certo? Ele ainda se vira na direção do prédio, que ele quer voltar. Mas, mais cansado, ele tende a resistir menos. Então, eu vou pôr pouca pressão na coleira, só para tirar ele da posição e já afrouxar, ó. Pouca pressão e afrouxa. Não mantenho tensão hora nenhuma no cão. E vou convidando ele. Isso. Também evito ficar conversando com o cachorro. Mas, olha aí, já é outra situação. Ah, o cão ainda ansioso, calda baixa. Mas, agora já se permitiu vir aqui cheirar o poste. Foi muito discreta essa intenção, né? Mas, até então, ele não tinha tido nenhuma intenção de fazer nada normal, a não ser voltar correndo para casa, certo? É óbvio que eu não vou tentar ensinar comando algum nessa situação. É o nosso primeiro contato. E eu estou apenas me apresentando a ele como uma energia positiva. É uma energia que não cede, mas que não é violenta. E o cachorro, ó, gradativamente, ainda que com alguma resistência, passa a me acompanhar. Esse primeiro encontro não vai demorar muito mais do que isso. Já passaram-se aí uns... Entre 10 e 15 minutos. E logo eu vou devolver o Thor, porque é um exercício bastante cansativo para ele. E eu não quero expô-lo a excessos. Não sabemos por que o Thor tem esse comportamento. Ninguém sabe, né? A gente sabe que ele é bastante mimado, que ele é um cachorro que é tratado como um filho, né? A própria proprietária fala, vem filho e tal. Não que isso seja uma coisa reprovável, né? A forma de tratar. Mas, enfim, é um cachorro que foi bastante protegido de uma forma ou de outra. E, de repente, se vê como uma pessoa totalmente estranha, que sou eu, no caso, né? Tentando tirá-lo para passear. Ele fica ansioso. Agora, gostei. Foi cheirar um murinho ali, que tem um... Provavelmente o xixi de algum outro cão. Olha aí, que bacana. Eu valorizo demais esse comportamento que ele está mostrando agora. Cheirar as coisas. É um comportamento normal. Diferente de ficar se debatendo, tentando voltar para casa, né? Os cães, quando na rua, eles devem se interessar pelos cheiros da rua. E eu vou favorecer isso. Quando eu ver marcas de urina, de coisa assim, ou qualquer coisa que pode chamar a atenção dele, que não seja perigoso, eu vou me aproximar e, gradativamente, ao mesmo tempo que eu faço esse vídeo para você, ele vai se acostumando com a minha voz. E, em poucas aulas, eu espero que ele esteja totalmente à vontade com a minha presença, né? E, assim, ele também vai acabar se tornando mais à vontade com a presença dos banhistas, do pet shop, do veterinário. E, assim, gradativamente, né? É um primeiro passo de reabilitação do cantor. Eu vejo o cansaço físico, principalmente devido ao excesso de peso, né? Já que nós estamos à sombra o tempo todo. E a falta de condicionamento físico. Bom, eu vou ficar por aqui e me comprometo a fazer um outro vídeo aí para você, mais para frente. Se você gostou, clica, compartilha, dê sugestões de novos posts. Nós estamos juntos aí sempre. O lindão, o Lhasa, que ainda não sabe que eu adorei ele, Thor. E, depois do passeio, com a energia já um pouco mais drenada, o cão que não permitia aproximação e que não queria passear, não queria ficar longe da proprietária, já está me permitindo um toque mais íntimo aqui. Primeiro dia de trabalho com o Lhasa Absolutor. Certo? E... É isso. O grande avanço até agora. Primeiro dia. Um dia que foi importante.